Olá, para você que já está usando o Google Slides, eu hoje vou te ensinar como é que você pode fazer as animações e as transições entre os slides. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marcos, sou professor de educação física e entusiasta da tecnologia da educação. Então, hoje nós vamos animar os nossos slides e vamos também colocar transições entre eles. Vamos a isso? Então, aqui nos nove pontinhos, eu vou ao meu Google Drive, que é onde eu guardo os meus slides. Eu tenho aqui a parte de acesso rápido, que são os últimos documentos que eu acessei. Eu também tenho aqui no canal um tutorial sobre o Google Drive. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui em cima. Mas eu criei uma pasta específica para guardar os meus slides. Eu vou usar este modelo, que eu já tinha trabalhado previamente. E a primeira coisa que eu vou trabalhar aqui, será o efeito de transição entre um slide e outro. Porque nesse momento, eu vou apresentar e vocês vão ver que não há nenhum efeito. Então, é uma passagem seca. Então, selecionamos o primeiro diapositivo, ou slide, e vamos então clicar aqui em transição. Vai abrir essa janela aqui na lateral direita, onde então eu tenho a opção de transição. Nesse momento, nós não temos nenhuma, mas vamos experimentar aqui algumas delas. Temos a opção de dissolver. Vamos reproduzir e ver como é que ela funciona. Temos a opção desvanecer. Vamos ver como é que funciona o preview. A opção mover a partir da direita. mover a partir da esquerda. Inverter. Cubo. E galeria. Então, depois de eu escolher a transição que eu pretendo, eu vou escolher uma delas, vou escolher mover a partir da direita. Eu posso fazer isso em cada slide, ou seja, eu posso ter uma transição diferente em cada um deles, ou posso aplicar esse tipo de transição a todos eles. Também posso decidir qual será a velocidade dessa transição, se mais lenta ou mais rápida. Então, vou aplicar a todos os diapositivos. Está feito. Posso fechar essa janela e vamos ver então agora como funciona na apresentação final. Então, nesse momento, nós já temos uma transição entre os slides, que torna a apresentação mais animada, mais atrativa para o nosso aluno. Antes de eu apresentar as animações de texto e imagem, e se você ainda não subscreveu o meu canal, eu vou te convidar para subscrever clicando no botão aqui embaixo desse vídeo, clicando também no sininho para receber todas as notificações dos próximos tutoriais. E se você está gostando desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, porque ajuda muito o canal, torna esse conteúdo mais disponível para outros colegas. Comente e partilhe. Então, vamos ver como é que nós animamos em textos e imagens. Então, vamos clicar aqui no primeiro slide. Eu vou clicar na caixa de texto, onde eu tenho o título da apresentação. E quando eu seleciono essa caixa de texto ou uma imagem, vai aparecer logo aqui a opção de tornar animação. Então, o que eu vou fazer? Muito semelhante à transição dos diapositivos, que também aparece aqui, vai me aparecer agora a opção de animação de objetos. Vejam, então eu tenho aqui como opção, eu posso ter uma entrada gradual. Tem aqui um conjunto de opções. Eu agora não vou apresentar cada uma delas. Depois vocês podem, obviamente, explorar. Porque senão o vídeo ficava muito extenso. Mas eu vou escolher aqui essa opção de girar, que é mais apelativa. Então, agora vamos ver como é que ela funciona. Eu vou clicar em reproduzir. Ele vai fazer o primeiro efeito de transição de diapositivos. Eu vou clicar mais uma vez, porque é isso que está definido, girar ao clicar. E ele, então, gira o texto que eu selecionei dentro da caixa de texto. Vamos ver mais uma vez. Então, a primeira transição, ao clicar, ele vai, então, girar o título da apresentação. Mas eu poderia fazer isso selecionando simplesmente em simultâneo com o anterior ou após o anterior. Eu agora vou selecionar o após o anterior. Vamos ver como é que funciona. Reproduzir. E automaticamente ele faz o movimento. Então, agora vamos ver aqui no segundo slide, onde eu tenho caixa de texto e imagem. Então, vou selecionar na ordem da animação, primeiro, caixa de texto, tornar a animação. Ele, por norma, me dá uma sugestão inicial, mas eu vou apagá-la. E vou, então, selecionar mais uma vez e vou adicionar uma animação. Então, vamos escolher aqui, dentro das possibilidades, uma outra opção. Aparecer da esquerda para a direita. E vai ser ao clicar. Eu vou selecionar o parágrafo todo, para que seja todo o texto em conjunto. E vou clicar, então, em reproduzir. Vamos ver como é que fica. Vou clicar. Notem que esse elemento ficou, porque ainda não foi animado. Nós vamos parar. E vamos, então, agora animar o segundo elemento, que é uma imagem. Então, clico na imagem e vou adicionar uma animação. Então, vou selecionar a opção. Vou pôr aumentar. E também vai ser ao clicar. Vou reproduzir. Clico. A primeira animação foi do texto. Clico. A segunda animação foi da imagem. Vamos fazer uma última experiência. Vamos, então, parar. Eu vou fechar essa caixa. E vou selecionar o terceiro slide, onde eu tenho só uma imagem. Clico na imagem. Tornar animação. Como eu disse, ele vai me dar essa sugestão. Eu posso editá-la ou posso apagá-la. Eu agora não vou apagar, para vocês verem que eu posso simplesmente editar. E vou escolher uma outra opção. Eu vou pôr girar a imagem. E agora, eu vou definir que não será o clicar. Vai ser após o anterior. Então, vai ser automatizado. Vamos ver como é que fica. O movimento fica completamente automatizado. Então, as animações aqui no Google Slides, elas são simples e fáceis. Tornando as apresentações mais atrativas, mas sem tornar as animações mais importantes do que os conteúdos. Porque é importante que haja animação, mas a animação não pode ser foco de distração dos conteúdos. No nosso resumo de hoje, você aprendeu como criar transições entre slides. E também, aplicar animações em texto e imagens. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado e até uma próxima.